Após o feriado, dia de trabalho, mas antes, um compromisso inadiável. Dois profissionais da área de saúde foram selecionados para marcar o início da vacinação contra a Covid-19 em Andradas. O médico doutor Nilo Pércio Paro, aos 84 anos, foi uma das vítimas do coronavírus, passou por diversos dias no hospital em tratamento até que veio a recuperação. E também a enfermeira Ana Lucie Saceron, que encarou o desafio de atuar na linha de frente, acompanhando os pacientes que sofreram com a doença. Um sentimento de alegria, ao mesmo tempo um sentimento de gratidão pela Margot Prefeita, tem me escolhido como o primeiro cidadão a ser vacinado pela doença terrífica. Essa vacina é a única arma que traz esperança para o Brasil nesse momento tão terrível, de tanta expectativa. Muito feliz. É um momento de gratidão devido a tudo isso que nós passamos o ano passado todo. E a gente se sente um pouco mais seguro agora para estar prestando assistência para a população, mantendo os cuidados até todo mundo estar imunizado. Mas é só gratidão por esse momento. Esse tempo todo é o momento que a gente mais desesperava, né? Era a vacinação para a gente conseguir acabar com essa doença que tem matado tanta gente. Foi a picadinha da esperança, foi um alívio. Junto com a vacina vem um alívio muito grande. Após a cerimônia que marcou o início da vacinação em Andradas, outros profissionais de saúde receberam a dose. Nesta primeira etapa, estão sendo priorizados aqueles que atuam diretamente no combate à Covid-19. Minas Gerais recebeu 557 mil vacinas. Destas, 60 mil ficaram em Belo Horizonte. E as demais foram encaminhadas para as regionais. Para Andradas, foram encaminhadas 119 vacinas. Essas doses foram direcionadas pela regional de Pouso Alegre, né? E elas foram direcionadas para os profissionais que estão na linha de frente e para os asilados. Então, teve uma divisão em relação aos profissionais da Santa Casa e os profissionais que atuam na rede, na rede de saúde municipal. E as demais doses foram direcionadas para os asilados. A próxima etapa, a gente continua provavelmente no mesmo segmento, porque ainda vão ter asilados para ser vacinados, né? E mais profissionais de saúde também. E depois segue as etapas de abertura, né? A população idosa, primeira linha que vem aí do público, e em seguida, os demais, a demais população. A segunda dose, ela está armazenada lá na regional de Pouso Alegre. E aí ela vem em duas até quatro semanas. Aí a gente volta a entrar em contato com esses profissionais e retorna para o asilo, para a vacinação. Conscientização da população, que vai ter que ter um pouquinho de paciência ainda, né? Lógico, gostaríamos de estar hoje vacinando todos, né? Mas, infelizmente, por conta de insumos, né? A nível mundial, não só nacional, a gente tem dificuldade na produção da vacina. Então, por isso que as vacinas vêm direcionadas de acordo com o critério da regional. É todo fiscalizado pelo Ministério da Saúde. Apesar do início da vacinação, ainda não é hora de relaxar. Os cuidados preventivos da Covid-19 precisam seguir por um bom tempo ainda. Foi um momento emocionante, né? Eu até falava para as meninas que eu tive até vontade de chorar. Porque a gente observa o que fomos transformados por causa dessa questão do vírus, né? A questão mundial, as questões próximas a nós, né? Nós tivemos muitos amigos que deixaram de viver por causa do Covid. Então, esse momento é para registrar mesmo. E ter o doutor Nilo e a Ana Lu aqui foi realmente uma referência e uma homenagem, né? É um deferimento a todo o trabalho que ele fez, a toda a dedicação. E eu tenho certeza que esse momento é histórico mesmo, né? Vai ficar na história de todos e da nossa cidade de Andradas. Para nós é um grande avanço e um começo de uma tranquilidade, né? Embora a gente ainda tenha que continuar com as restrições, né? Em relação a aglomerações, o uso de máscara, a higienização das mãos, o que é muito importante ressaltar. Começamos uma nova etapa em relação ao Covid. Ter fé, né? Fé de que dias melhores virão. E que a gente ficará em condições normais de novo, né? A hora que todo mundo puder ter a vacina. E eu reitero o pedido para a população. Continuemos usando as máscaras. Continuemos com a distância entre as pessoas. Higienização das mãos é muito importante. A gente tem observado que muitos jovens estão na praça, próximos, sem máscara. Precisamos ter cuidado, pessoal. Temos os nossos avós, os nossos pais e vocês mesmo. Então, a gente reitera o pedido que, apesar da vacina, nós ainda devemos, por muito tempo, tomar esse cuidado.